Música Eu sou o Eddie Sexy e começo agora o Jornal das Celebridades Em 3 dias o álbum Diadelle torna-se o álbum mais vendido nos Estados Unidos Em apenas 3 dias o álbum Diadelle 30 torna-se o álbum mais vendido nos Estados Unidos em 2021 O disco registrou cerca de 500 mil cópias físicas e digitais vendidas em menos de uma semana após o lançamento Motivo para dizer que a Diadelle é incrível e você é em casa Já ouviu o álbum da Diadelle? Música E ainda nos Estados Unidos uns chamam de louco e outros ciumentos Kanye West faz ciúme por conta do namorado de Kim Kardashian Kanye West segue desaprovando o novo relacionamento da ex-esposa Kim Kardashian com o comediante Pete Davidson Dessa vez o cantor não gostou nem um pouco da ida do casal até a casa da ex-sogra Kris Jenner Ele disse que não está certo porque aquela é a casa da avó dos seus filhos Em Angola o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos elogia o cantor Big Nell por meio de um poema O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos Francisco Manuel de Queiroz Que assina por vestes de escritor como Chikondo Escreveu um poema para exaltar o percurso do músico empresário Big Nell E nos Estados Unidos o Jay-Z torna-se o artista com mais indicações na história do Grammy Jay-Z fez história então ao tornar-se o artista com mais indicações na história do Grammy Agora Jay-Z acumula 83 indicações e 23 vitórias no Grammy Award De realçar que o Grammy Award deu o prémio mais importante nos Estados Unidos O cantor Scroquicuia surpreende os fãs ao mostrar o seu novo visual na internet Scroquicuia surpreende os fãs ao mostrar o seu novo visual totalmente careca no Facebook O que deixou assustado muito dos seus seguidores pois parecia tudo muito real Mas na verdade não passa de um efeito do aplicativo Snapchat Que tem sido usado por muitos artistas No vídeo podemos ver o artista cantar o seu mais recente single intitulado Batatinha Frita Música que teve como inspiração a brincadeira da série coreana Squid Game Avô do Nellito, Armado Nellito, ela mesmo sempre Ai o Nellito, ai o Nellito, ai o Nellito Depois de muito tempo o cantor The Weeknd lança o videoclipe da música Die For You Para muitos consideradas uma das melhores músicas do artista Só depois de 5 anos da música estar no mercado é que The Weeknd lança o videoclipe De realçar que a música Die For You faz parte do álbum Starbuck A esposa do futebolista Mauro Icard diz que o mesmo pensou em abandonar o futebol se a mesma o deixasse Tudo aconteceu quando Mauro Icard traiu a sua esposa Wanda Icard A modelo após descobrir a traição fez de tudo para terminar o relacionamento Mas às vezes algumas traições são perdoadas e o casal teve um final feliz Recentemente Mauro abriu o seu coração e disse Se a minha esposa me deixasse eu iria me aposentar E vocês o que acharam da afirmação do jogador Mauro Icard? A cantora e polêmica Flor de Raiz agita as redes sociais depois de deixar um recado para os seus ex A artista que para muitos é considerada a codurista com mais imagem Usou as suas redes sociais para deixar um recado aos seus ex-namorados Bem como aquelas pessoas que podem vir a perdê-la algum dia E não vê meus ex-namorados, como é que está a ver isso? Me perder tipo deixar de estudar você se prejudica só assim E o não! Andam a brincar, ok? A cantora Silana Mangens e o empresário Edner Frazão Partilham nas suas redes sociais momentos após fazerem um procedimento estético no rosto Deveu de raiva Porque não deu pra separar Beijinho no homem Mas contra Deus não vou lutar Podem falar mal, não vamos liga Elas têm a rancor Podem falar mal, não vamos liga Não entendem o que é nosso amor Beijinho no homem We'll be right back to life Andam a brincar, não vamos liga Justo 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 Obrigado.